Ao meu galgo de corrida, quando eu correr vou deixar A trela que toda a vida me custou a suportar A trela que toda a vida me custou a suportar É do canilo portão que eu mandei a ferulhar Portem-me ao meu abegão que o abra de par em par Portem-me ao meu abegão que o abra de par em par A vara que eu sempre pus por respeito à cabeceira Partida para a cruz do meu caixão de madeira Partida para a cruz do meu caixão de madeira E se for na realidade esta vontade cumprida Ganhará a liberdade o meu galgo de corrida Ganhará a liberdade o meu galgo de corrida Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.